A história começou com um grupo de amigos apaixonados por ser preso, a gente saía viajar em outros encontros, a gente começou muito pequeno, apenas um sonho, a gente era bem melhor que na época, e na época a gente não só era, a gente chegava onde chegou, com o tamanho do evento que é hoje. O recorde de público que a gente já teve foi mais de 50 mil pessoas em torno de 30 mil motos, e esse ano a gente ainda não está com os números em nós, porque recebi só depois do final do evento, mas já pela noite, pela sexta-feira, pelo dia de ontem, a gente já superou todas as outras edições, então, a décima edição do Moto Morando, o nosso maior investimento que a gente fez, a nossa maior aventura, dá para se dizer assim, e graças a Deus, Deus nos abençoe com um belíssimo tempo, e já deu tudo certo, graças a Deus. A cidade, a gente tem hoje motocicletas pelo Rio Grande do Sul inteiro, a gente tem gente do Paraná, Santa Catarina, gente mais para cima, Minas, São Paulo, Argentina, Uruguai, sabe, então, tem um pessoal que tínhamos confirmado, a gente não conseguiu pular com eles se eles chegaram, eu vi eles de Minas Gerais, então, assim, hoje o Moto Morando é um evento que se espalhou no Brasil e fora dele. A gente, assim, tenta dar o máximo de conforto possível para os viajantes, então, a gente tem dois dinagens para camping, banheiro, pessoal, tomar banho, a gente tem um bosque, né, que o pessoal que entra nas barracas não quer ficar no espaço fechado, quer ficar no espaço aberto, pode ficar no espaço aberto também, então, a gente serve sempre no carro, para perto da manhã, daquele pessoal que vem de longe, né, então, pode chegar, a gente tem uma estrutura ali, montada, tanto que nem foi no sábado, que hoje de manhã, você vem no café para os reciclutados. A gente fez, assim, ó, uma... bem eclética, né, as atrações, a gente teve um show principal, né, foi na sexta-feira, o CPM 22, então, a gente estendeu essa programação com o restante, com atrações do rock nacional, do rock carruxo, e também com aquelas atrações regionais. Então, assim, a gente conseguiu juntar os jovens, rock and roll, e até a jovem guarda, né, então, foi uma programação mais bacana. Gira Mundo Reto Grupo, a gente tem a nossa página no Instagram, tem a nossa página no Facebook, segue lá, que vai acompanhar, vai ver como foi a nossa décima edição, e já vai poder saber como vai ser a próxima edição também. Hoje, a gente é muito mais de 20 integrantes, né, a gente começou com um grupo bem menor, e eu sempre vou decorrer desses anos, quando chegando um, chegando outro, né, onde a gente, hoje, a gente é mais de 20 integrantes, onde um, dois, três, se reunia para viajar, daquele treto, dos três, virou quatro, quatro, virou cinco, dos cinco, virou seis, e até que chegou um ponto, a gente conversando, vamos fazer uma associação, vamos também fazer nós, não é mesmo, porque quando a gente sai viajar, a gente é bem recebido nos lugares, a gente também vai poder receber nossos amigos. O nosso principal objetivo é esse, receber os amigos na nossa cidade, mostrar pouco da nossa cultura aqui, né, cultura alemã, a terra do moranguinho, e, graças a Deus, a gente mostrou pouco, o pessoal foi comprando a ideia, e a gente precisou chegar nessa edição com sucesso total. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho